Olá, no ar, almoço de estrelas. Como você imagina um homem campeão brasileiro e sul-americano de kickbox? Full contact. Nervosinho, né? Então prepare seu coração, porque ele é um homem sentimental. Sentimental eu sou. Eu sou demais. Eu sei que sou assim. Porque assim ela é que faz. As músicas que eu fico a cantar têm um sabor igual. Por isso é que se diz como ele é sentimental. O amante é sonhar. E eu sonho assim. Cantando estas canções para quem ama igual a mim. E quem achar alguém como eu achei, verá que é natural. Ficar com eu fiquei, cada vez mais sentimental. Ficar com eu fiquei bem calminha. Maravilha, velho, maravilha. Lemar, senta aí. E pessoal, se divirta, porque aqui, mais do que nunca, a música está acima do máximo. Não está no máximo, está acima do máximo. Cara, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, obrigado. A gente tem assim um tamanho carinho com você, porque você sempre tratou a gente com muito cuidado. Obrigado, meu velho. E eu vou lhe contar, nós também não é burro, sabendo que tu luta tudo isso. Pode ficar à vontade, faz o que tu quiser aqui. Foram 18 anos sem botar a alva na mão. Agora que eu estava com um bem pesado, um excesso de peso, que eu retornei aí tem um tempo, a só treinar. Mas lutar são 18 anos que eu não consigo lutar mais. Agora, Altemar, aproveitando, isso aqui é um programa de culinária. Daqui a pouco a gente vai fazer um medalhão sentimental. Que fiche. Que na verdade é uma homenagem ao seu pai, viu? Ele merece, ele merece. Outra vez que eu vim no seu programa, eu tive que cozinhar. E eu sou praticamente um chefe... Não, você é um super chefe. É super chefe, se não tivesse alguém me dando a força, buzinão... Não, super chefe, assim, só que você veio tão elegante. Eu falei assim, deixa que eu cozinho, porque é o seguinte, esse tipo de paletó, bichão, ele não pode sofrer gordura. É verdade. Esses paletó que tu compras caro, pra caramba. Eu não ia colocar, mas eu achei que fica mais... Não, eu vou falar um negócio a você. Eu tenho um casamento pra ir, eu tenho que alugar um terno. Não, é ligeiro. Eu vou te alugar e te empresto. Gente, assim... O programa de culinária vai anotando os ingredientes aí, porque nós vamos fazer um medalhão sentimental. Estamos de volta, eu e Altemar Dutra. Como é que tá a família? Bem, graças a Deus, né? Tenho duas meninas, pra quem não sabe, eu sou casado há 20 anos. Eu sei disso. Ela me atura há 26 já, porque nós enrolei ela durante seis anos. Eu tenho duas filhas lindas, uma de 19, a Isabela. Nossa! Eu casei grávida, eu casei, ela se engravidou, porque antes casa pra procriar, né? Então, com cinco meses de casada, tem que comparecer, né? Aí ela engravidou. Tô brincando. Então eu tenho a Isabela, de 19, já prestando vestibular, fazendo cursinho. E a Veridiana, de 13. Eu tenho duas meninas, né? Você já tá naquela fase que chega o cabra lá e fala assim... Ô, senhor Altemar, tudo bem? Gente, já faz tempo. Tô muito bem-intencionado. Faz tempo, com a Isabela faz tempo. A Veridiana, eu espero que ela fique, que continue o meu nenê. Tem que segurar, né? Porque a caçula... E você não pensa em fatiar esse cidadão? Não, então é o que eu falo. A gente, o Marcelo, me deu frieza o suficiente pra encarar isso com calma. Mas ela namora com um menino já há dois anos. Um menino que eu gosto muito, tem família. Eu acho que você tem que confiar. Você faz filho pro mundo. Não adianta querer botar dentro de uma bolha, meu velho. Porque você tem que preparar. Preparou, vai pro mundo, né? E ela vai escolher uma pessoa que, graças a Deus, escolheu. Pelo menos agora, namorando com o Vitor. Tá namorando há dois anos. Vitor, que já é um menino. Menino muito bom, com a família muito boa. Então, acho que é assim. Você tem que acreditar no que você deu. Eu penso o seguinte. A gente realmente faz filho pro mundo. Mas a filha, nós não faz pro mundo, não. O mundo tem que fazer um esforço pra levar da gente. É como no teu menino, né? Entendeu ou não? Então, dá pra ainda fazer o meu... Mas eu vou lhe contar. Um sentimentalzinho, né? Do trovadorzinho. Mas tem uma coisa nele que eu adoro. Ele é um cara que sempre foi romântico com a mulher dele. Porém, a última vez que você veio aqui, você não cantou a música dela. Com a música de um homem tão sensível. Você sabe o que é incrível? Olha pra você. Eu vejo você meio Vitor Belfort e tal. E eu falo assim. Nossa, esse cara não pode ser sensível. Mas, na verdade, você é um cara extremamente romântico. A luta fez realmente parte da minha vida. Mas a música, eu tenho esses dois lados, né? Eu nasci numa família musical. Eu acho sempre importante dizer isso. Porque, às vezes, as pessoas chegam... A minha mulher... Ai, que legal. Ele faz o quê? Ele canta e tal. Assim, mas ele trabalha com o quê? Porque o cara acorda duas horas da tarde um dia. Porque quando eu tô lá, eu acordo seis horas da manhã pra levar filho na escola, né? Quando a gente tá em casa, se choferando. Como disse. Agora, a gente tem que falar também... Eu falei do esporte, mas da música. Da cultura brasileira. Desse trabalho que eu faço do resgate do seresteiro. Que é a cultura. Quando eu falo música romântica, eu até não gosto muito desse termo. Não gosto. Da música romântica. Eu gosto que falem... Porque tem música pop romântica. Tem vários tipos de música romântica. E o que eu faço é seresta. Seresta, eu considero como cultura. É música brasileira. É como tem o forró, pé de serra tradicional. A música caipira tradicional, né? E tem a raiz. E o nosso seresteiro, né? O cancioneiro popular. E eu acho que é legal citar isso. E a gente vive da música. Meu avô viveu da música. Minha mãe encontrou meu pai, né? E criaram essa figura aqui. Através da música. Meus tios, toda a família se criou, se formou e se sustentou com a música. Eu vou falar um negócio a você. Então, a partir de agora, ponto. É a música seresteira. Combinado? Fechado. Agora eu vou voltar antes. A música que o seu pai conheceu, a sua mãe. Você sabe qual foi? Tem um monte, né? Porque ali foi regado, imagina, o casal. Nossa, nossa. Ali era a música... Não, vou cantar agora não. Canto sou eu. Não, deixa que eu canto. Não, ali foi fogo, né? A música ali foi muito forte. Meu pai conheceu a minha mãe. Ela já era sucesso. Ah, é? É, minha mãe era cantora antes do meu pai. Ele chegou no programa de rádio. Na época, estava a dona Marta Mendonça. Isso, se eu falar a data, ela me mata. 1958. Aí, ela cantando. E ele estava lançando o primeiro trabalho. O primeiro compacto. E ele pediu para o divulgador. Me apresenta para a Marta Mendonça. Eu sou fã da Marta Mendonça. Me apresenta para a Marta Mendonça. O cara, pô, é uma estrela, pô. Vai dar bola, pô. Me apresenta. Apresentou. Ele começou a andar atrás dela e tal. Começaram a namorar. Aí, felizmente, ele também teve um grande sucesso. E casaram. Vou falar um negócio. Uma coisa a você. É assim que funciona. É como você falou no começo. Você tem que persistir. Ah, dona Marta Mendonça era linda, maravilhosa. É, muito bonita. Porém, sabe como é que é? Se o Altemar do Outra pensa, não acaba nervoso. Não, e chega agora. Ai, Mendonça. Mas ele só contou assim, ó. Filho, essa música que eu cantava, sua mãe chorava três dias e três noites. Não, tem, olha, tem muita música legal. Tem Hino Amor, que... Fala uma para nós. Canta para nós uma. Eu não combinei nada com a banda de Hino Amor. Mas dá para você lembrar. Só uma passagezinha rápida, né? Se o azul... Vou aqui, nesse ou nesse? Pode ser aqui, né? Quando você quiser. Se o azul do céu escurecer e alegria na terra ferecer, não importa, querida, viverei do nosso amor romântico pra caramba. Se tu és o sol dos dias meus e os meus beijos sempre forem teus. É por aí vai. Não vou chorar. Não chora não, não chora não, porque eu vou falar. Quando você estava cantando ali, cara, eu fiquei até arrepiado. Deixa eu contar um negócio para vocês, gente. A gente percebe por que os outros músicos ficaram quietinhos. Porque são mais pra cá. Aquele lá tocou na Santa Ceia, sabe tudo. Não é não? É, eu não sei se o nome dele é João, Lucas, Matheus, Pedro. O caba é que está com o nosso aniversário. É uma brincadeira, hein? Vou falar um negócio para você. A Rádio Universal, ele abri e fechava, cara. Então é o seguinte, ó. Aqui tem uma coisa, Altemari, que ninguém pode fugir. A gente explora. O caba, vamos virar de um break para o outro. Você canta para a gente? Tudo. É um bom tipo, meu velho Que anda só carregando Sua tristeza infinita De tanto seguir andando Eu estudo desde longe Porque somos diferentes Ele cresceu com os tempos Do respeito dos mais crentes Meu querido velho Meu querido velho Agora caminha lento Como perdoando o vento Eu sou teu sangue, meu velho Teu silêncio e o teu tempo Seus olhos são tão serenos Sua figura é cansada Pela idade foi vencido Mas caminha a sua estrada Eu vivo os dias de hoje Em ti um passado lembra Só a dor e o sofrimento Tem sua história sem tempo Velho, meu querido velho Velho, meu querido velho Agora caminha lento Com o perdoando o vento Eu sou teu sangue, meu velho Teu silêncio e o teu tempo Velho, meu querido velho Eu sou teu sangue, meu velho Eu silêncio e o teu tempo Velho, meu querido velho Velho, meu querido velho Velho, meu querido velho Estamos de volta Eu e Altemar Dutra Júnior Pensa num cabra romântico Eu gostei desse Pensa Pense num cabra romântico Pensa num cabra romântico Agora, posso falar um negócio a você? Eu passei um bloco inteiro Não fiz nada na culinária Mas é tão fácil Tão fácil Tão fácil Que eu vou fazer daqui a pouquinho Vamos conversando Vamos, vamos O Altemar é o seguinte Você sabe que a gente tem Uma referência positiva do seu pai Ser filho do Altemar Dutra Te prejudicou em alguma coisa Ou a pressão na sua musicalidade Isso te atrapalha? Por exemplo Só vamos fazer um comentário Outro dia eu vi Maria Rita Ela deu uma entrevista Ela falou assim Olha, eu levei muito tempo Para entrar num mundo artístico Porque todo mundo me cobrava Ou esperava que eu fosse minha mãe Certo? Isso acontece mesmo Acontece? Então eu comecei a cantar profissionalmente Com 24 anos Então fiz tudo isso Lutei Vivi a minha vida E eu acho que inconscientemente Meu pai me preparou para isso Eu tinha consciência da responsabilidade Eu nunca senti cobrança Mas eu sabia que eu tinha que fazer Direito Ter responsabilidade É como entrar no ringue Se você não estiver bem treinado Vai ser violento Vai tomar um toro Vai ter problema Treine, velho Treine Treine E quando você entrar Você vai bater Ou apanhar pouco É uma coisa Me preparei Fui estudar Música, canto Nasci no meio musical Cantando Todo mundo cantando Se não cantar afinado Toma tapa na orelha E assim foi Meu pai Às vezes eu estava com fone Quando você está com fone Você não canta desafinado Ele passava Puxar o fone E falar assim Canta afinado Eu lembro isso na minha infância Molequinho Então você vai Cantando afinado Tentando procurar fazer bem legal E quando eu fui Eu gostava O jeito de ter meu pai próximo Era escutando o repertório dele Então, caramba Eu posso cantar Um monte de coisa Mas eu acho que se a gente for Para a noite Cantando Sentimental Eu sou Pô, não tem muita gente fazendo Vamos aí Peguei um tio Que era músico do meu pai Irmão da minha mãe E nós fomos para o barzinho De São Paulo Henrique Schal Mas fala do Barra Vento Fui cantar na noite Estou bolero? Sempre, né? Então faz um aí para nós Não, esse aqui Eu canto Aquele bem sossegadinho Aquele do tempo do teu tio O teu tio falava assim Ô, meu filho Presta atenção O que está fazendo Eu vou cantar de novo Eu vou cantar um pedaço aqui Você falou da minha mulher Da minha mãe E tal Vai, manda a palma Veja só Nossa Que tolice nós dois Brigarmos tanto assim Se depois Vamos nós a sorrir Trocar de bem no fim Para que Maltratarmos o amor O amor O amor não se maturata não Já fui para o saco aqui Não tem problema Deixa eu fazer uma pergunta Você canta isso para a tua mulher? Ah, minha mulher não aguenta mais, né? Mas assim, vamos falar Uma coisa para você Minha mulher não aguenta mais Sabe por quê? Porque é assim Eu acordo de manhã cantando Eu vou dormir cantando Vou tomar banho cantando Vou no banheiro cantando Tudo que eu faço Eu quero só cantar Eu canto tudo Minha filha não aguenta mais Eu lembrei de uma música Que mulher gosta Minha mulher Posso cantar para ela? Claro que você pode Vou olhar para aquela câmera Como faziam Olha Dona Itaís Essa aqui vai para você Na hora que eu chegar em casa Hoje a cobra vai fumar Mas chega cedo, viu, filho? Chegar tarde tu vai ver Vim de longe Estou cansado Com o peso dos desenganos Cada dia mais pesado Somado ao peso dos anos Vivo num mundo agitado Cheio de gente vazia Vendo um sonho sepultado Na manhã de cada dia A meu tempo de menino Se eu pudesse Voltaria Ao riacho cristalino E as coisas que eu mais queria Meu rancho de pau a pique A minha cama de varas Meu travesseiro de penas Minha esteira de taquara O terreiro onde eu jogava A minha bola de meia Toadas que o pai cantava Nas noites de lua cheia Minha peteca de palha Minha sopa na gamela Minha santa ignorância Saudades que eu tenho dela Minha peteca de palha Minha sopa na gamela Minha santa ignorância Saudades que eu tenho dela Eu vou contar um negócio a você Fiquei até sensível Agora Deixa eu falar um negócio a você Eu tenho que cozinhar aqui Não, vamos lá Você vai com fome Não, eu vou lhe contar um negócio a você Eu sei Eu perder esse emprego Eu não sei pra onde eu vou parar Eu acho que eu vou parar no programa do patati patatá Onde tu me colocaria Mas gente é o seguinte Eu vou fazer o molho primeiro E assim é muito fácil Porque a gente fica brincando A gente coloca a mostarda Deixa eu olhar pra minha consciência Ei consciência Não, que mostarda Tá louco O mel Não consciência Não O leite Muito bem Só que então é o seguinte A mãe de Ná trabalha aqui com a gente Ela fala aqui na sua Aí Depois do leite Creme de leite Creme de leite fresco É o seguinte Como esse leite aí Esse creme de leite Ele é um pouquinho denso A gente coloca um pouquinho mais de leite E tal Pronto E aí Eu acho isso também Tem que ser assim mesmo A mostarda Claro, mostarda 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 Eu não falei nada Porque eu deixei você fazer sozinho Agora deixa eu te fazer um comentário Com você Se é um cara que canta bem Cozinha Eu vou falar um negócio a você A sua esposa Ela deve Certamente Ela deve Pelo menos Rezar por ti Todos os dias Porque pra me aturar Não é fácil Ah, porque na verdade Tem o leite da compensação É Tu tem aquela Até meio chato Como diz assim Minha mãe lá O pessoal de Minas Lá de Uberaba Eu sou custoso Ah é Custoso Mas posso Eu lembrei de um trecho Também estão falando Pra quem não vai ser Não Pode de puta A sua entidade Tá falando você É Tá fogo baixo É isso mesmo? Vê se eu lembro Só um trechinho Assim que você falou Agora pense Agora pense meu amor Meu amor No que eu sinto por você Você Pense no cabra apaixonado Pense Que anda louco pra te ver Conhece essa? Agora pense meu amor No que eu sinto por você Pense no cabra apaixonado Isso Mexe mano E fogo baixo Eu tenho que parar de cantar Pra dar as instruções Eu percebi que você deve ter estudado Tudei o prato Nossa Claro O cara Fez tudo lá no Condom Blanc Não é o medalhão sentimental? É É da autoria dos Dutra Da família Eu sei Minha avó sempre fazia Esse medalhão lá em casa Pra gente no domingo Eu percebi É a receita da dona Tereza Muito bem preparado Dona Tereza lá de Uberaba Fazia já lá no bairro Agora Qual é o prato predileto Lá em casa que você faz? Acaba quando chega lá Ela fala assim Ó Vão na casa de Altemar Dutra Porque eu sei que lá Vai ter comida boa Boa Olha Eu gosto E por isso Pra andar em locais Que também gostam de mim Eu como Tudo E gosto de tudo Giló Adoro Outro dia Fomos fazer um show também Na cidade muito gostosa Com a tendência alemã Nós comemos Um joelho Eisben Não Joelho é Eisben né? É Eisben Que é joelho? Como é que chama o joelho? Joelho é joelho cabra Em alemão Como é que chama? Eisben Não Joelho Joelham 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 Quero comer um joelham Eu vou devolver o violão Não, fica aqui Fica aí Tá tão legal Tá tão legal Eu vou falar o seguinte A você Tu falou que tu gosta de tudo Tu gosta Cada um no seu quadrado Por exemplo Olha Isso de autoria Isso Então canta uma música Da Tati Quebra Barracos Não, mas eu vou cantar Uma do Taíde então Manda daquela levada Tu O que você fez pra mim lá Vai Aquele funk que eu tava cantando Vai, que rap É do Taíde Isso aí eu tenho tempo Quando eu curtia Curtia não Porque eu não ouço mais Atire uma pedra Meu corpo é fechado E não aceita revide Quando eu era solteiro Não pensava em desespero Aí nunca me faltou dinheiro Vim nem também namorada Aí eu vivia Bem trajado todo Limpo e perfumado Com o bolso endinheirado Tomando brama gelato Quando eu casei com Estela Era somente eu e ela Porém nasceu Anabella Vieira Joana e Luzia Jacinto Joana e Sofia Pedro Nassos e Maria Mariana e Carmelita Donato Rita e José Inácio e Cristina Minha sogra diz assim Deus queira que nasça mais Gostou? Mas de Ásia A do Madruta é gente que brilha Pode ser meu É o pechinho de surpresa Deixa eu fazer um comentário Com você Se eu conseguisse Só gravar na cabeça Essa música do Do Taíde Eu já ia ganhar Dois prêmios Gremlin Gremilins Aqueles bichinhos da orelha É Grêmio Eu sou um ignorante Eu acho que ia ganhar um Oscar Que é mais fácil de falar Pode tudo que você quiser Tem as entidades Que nós temos que Estar com os ouvidos Preparados para ouvir É É verdade Nós não é briga Foi batidão É o seguinte É Olha, então eu esqueci Que eu ia falar também Vocês deixam lá ir para o break Gente Nós vamos virar De um blog para o outro Que vai dar para a gente Naquela mesa Ele sentava sempre E me dizia sempre O que é viver melhor Naquela mesa Ele contava histórias Que hoje na memória Eu guardo e sei de qual Naquela mesa Ele juntava a gente E contava contente O que fez de manhã E nos seus olhos Era tanto brilho Que mais que seu filho Eu fiquei seu fã Eu não sabia Que doía tanto Uma mesa num canto Uma casa e um jardim Se eu soubesse o quanto Dói a vida Esta dor tão doída Não doía assim E agora Resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala No seu bandolim Naquela mesa Tá faltando ele E a saudade dele Está doendo em mim Eu não sabia Que doía tanto Uma mesa, uma mesa Num canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse O quanto dói a vida Esta dor tão doída Não doía assim E agora Resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala No seu bandolim Naquela mesa Tá faltando ele E a saudade dele Está doendo em mim Naquela mesa Tá faltando ele E a saudade dele É Está doendo Em mim Estamos de volta Eu e Altemar Dutra Júnior E o nosso filé Sentimental O molho já está pronto Eu vou deixar aqui De ladinho Que não requer prática Nem tão pouca habilidade Aqui está a nossa tampa Eu vou só tirar Isso aqui Daqui a pouco Eu vou fritar Os Filé mignon Porque é o seguinte Nós Saímos daquela Fase Da miséria Aqui antigamente A gente só tinha Cochão duro Ou músculo Essa luga Foi a loirinha Que me deu Você sabia disso Não É Nem eu sabia Mas eu estou vendo O nome dela aqui Maria Quer 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 dar uma olhadinha Não aproveita a câmera Vou falar um negócio Para você Os cabas tem uns 5 ou 6 dentes De ouro Quando eu morrer O povo vai lá Arrancando Que é isso Tu pensa que vai chegar Já no IML mesmo Os cabas já tiram Já dividem Entre as filhos É Mas Vamos lá Cara Você temo em tudo Eu com fome Pode bater um papo Pode Eu posso só fazer uma exploração Uma exploração Nós estamos aqui para isso Você gravou com aquele cabra Como é que chama Aquele bonito Esse é muito lindo Menininho de papai Menininho de papai De mamãe Como é que chama O Julio 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 Iglesias Eu vou contar a história Aqui para a galera Foi um show muito legal Muito Para mim muito importante Foi um Eu fiz a abertura Que na realidade não foi abertura Foi encerramento Que era abertura Mas houve um Um ziriguidum lá E é Que a galera A produção dele é meio Indócio E nós fizemos Um evento maravilhoso Foi no Chevrolet Hall Em Recife Uma cidade que me acolheu bastante Me acolhe até hoje E é um show muito legal Ele teve a banda dele Estava com os músicos A banda completa Os metais Então nós fizemos Uma apresentação Fantástica Não posso fazer homenagem A Rúlio Iglesias? Pode Mas ele eu acho que nunca Cantou isso aí É porque eu lembrei Falei dos tenores No bloco anterior E essa música A gente fez lá Nos tenores Amapola Amapola Lindíssima Amapola Será sempre Mi alma Tuya sola Amapola Eu te quero Amada nina mía Igual que ama a flor Amapola 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 Será sempre Amapola, como puedes tu vivir tan sola? Valeu, Ili. Altemar, posso te contar um negócio? Pode. Eu tava colocando sal aqui, tu tava cantando, eu me empolguei e dei uma ensalgada na coisa. Oi, você tem problema de sal? Não. Não, tu é novinho, né? Sou. Tu é novinho, quando acabar novinho pode tudo. E pimenta, tu pode não? Pode. Pode mesmo? Pode bastante. É do tipo quando come pimenta, chora. Chora. Quem chora, eu vou falar quem come pimenta, chora. Olha, tudo que a gente for alugar, você sabe que tem um nome, né? Que ele vai tirar sarro, tudo, sabe quem é? Ah, depois eu conto. Não, conta aí pra mim. Não, eu pego o violão, o violão, eu dei pro Aguinaldo, eu vou ouvir. Mas depois eu pego o violão pra contar uma história do nosso empresário Lima. O Lima, vamos falar um pouco do Lima. O Lima, eu acho que o empresário e o artista é como se fosse um casamento sem sexo. Porque não dá, né? Com o Lima, não tem condição. Tem que existir uma cumplicidade muito grande, porque tem que ter entendimento, convívio e tal. E mexe com a carreira, com a vida do artista, com o dinheiro. Então a gente tem que confiar. Se não confiar, não dá certo. Se confiar em um cabelinho, é melhor você parar. Então você deposita na mão daquela pessoa a tua vida, a vida da sua família. Mas em contrapartida, a gente brinca demais com o Lima. O Lima, vocês vão saber, daqui a pouco eu vou mostrar ele. Ele parece, peraí, deixa eu ver, deixa eu ver. Meio Tarciso Meira, meio Francisco Coco, atropelado. Eu já apareci. Eu já, eu já. O Lima vai aparecer na frente das caras. Vai aparecer. É, Lima, é hoje. O Lima dá um tapa, vai dar uma maquiagem aí, Lima. É o seguinte. Para de tomar vinho, o Lima já tá embebedado. Beba à vontade, Lima, que a vida é pra viver. Já tá embriagado. Você não pode tomar cerveja, essas coisas que encha. Mas vinho pode tomar todos. Gente, eu me empolguei aqui. E acabei salgando. Mas na televisão, tudo pode. Enquanto eu fui passar o recado, entrou o nosso chefe oficial e ele deu um tapa na peteca. Eu vou falar um negócio pra você. Abaixa o fogo. Eu te disse que era fogo brando. Abaixa o fogo. Quantos graus? Ó, é cinco minutinhos de cada lado filé mignon, tá gente? É só pra selar. Tem que selar. Entendo que eu sou do ramo. Não, você... Não, você... Não, você sela. Não. Pra ele ficar suculento. Pra não sair o... Não é isso? Ao temar do ultra júnior, você é um cara... É um cara valente, lutador. Já foi, Magda. Canta direitinho e dá cozinha, cara. Eu não acho que ele não era valente. Eu não tinha consciência do que era... Você não tem realmente o aspecto de quem era valente. Você não tinha consciência. Mas também não tem o aspecto de quem era fogo. Não, a gente vai. Vamos com o pau. Até hoje. Tem que ir. Mas, tô brincando. Nunca briguei na minha vida. Agora, aproveitando aqui, eu queria que você cantasse uma música pra gente. Dá uma exploradinha. Como é que é mesmo, Lima? Rainha. Ah, minha rainha? É. Ah, é? Tá. Vamos aqui, sossegado. Não se apavora. Pode ficar sossegado. Tá, eu só pedi pra galera. Aquele lá menor. O Lima gosta, né? É bonito demais isso aí. Essa música é linda. Vamos lá. Ah, vou no microfone, pode ser? Vamos lá. Ah. Um dia você vai pensar direito E vai procurar um jeito para me pedir perdão É bem melhor você pensar agora Antes de chegar a hora da nossa separação Eu já derramei um rio de lágrimas Muitas vezes chorei em minhas mágoas Só porque eu te amo demais Olha, amor Dediquei a você Minha vida inteirinha Olha, amor Do meu sonho de amor Fiz você rainha Olha, amor E você vem falando Em separação Olha, amor Olha, amor Antes que seja tarde o arrependimento Olha, amor Eu não quero ouvir mil desculpas Lamento Olha, amor Porque tudo que eu fiz Foi pra lhe ver Ele Nossa Ao terminar nós vamos virar de um bloco pro outro E a gente, na verdade, nem quer te explorar Porque você é um cara do bem Amigo, a gente não explora, não é verdade? Mas o nosso diretor falou Põe ele pra cantar Então sabe como é que é? Diretor manda Vamos lá Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Voltou, meu amor Torturando este ser que te adora Volta, meu amor Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Fica comigo Por toda a vida Pensando em ti Pensando em ti Eu Hoje Quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Estamos de volta Estamos de volta Pimenta de pimenta de pimenta do reino Pimenta do reino branca O molho Esse é o sentimento Não tem miséria Aqui tem algumas coisas que não tem miséria Molho Gente, não tem miséria Água quente Não tem miséria Aqui, meu Já foi o nosso tempo Respeita a polícia Respeita a polícia Aí é o seguinte, gente Pra acompanhar este prato Aí você fala assim Por que tem três pratos? Por que tem, Rogério? Tem três pratos? É Um aqui é pra um convidado nosso Que chama a do Lima Lima, por favor Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Faz o rufo aí Do longuinho Faz aí Ih, rapaz Vou passar aqui Aê, no sério Muito bem, Lima Apareceu Olha, você conseguiu fazer um Olha Ah, senhor Como vai? É o seguinte, gente Ele veio correndo Porque o estúdio é grande Pra caramba E aí é o seguinte, né? Também Com esse cheirinho aí Gente, é o seguinte Eu vou mostrar pra vocês Algumas fotos Assim, é coisa rápida É coisa rápida, ó Lima e Rulio Iglesias Tá aqui, ó Lima e Como é que se chama isso aqui mesmo, Lima? Tony Bennett Tony Bennett Nossa Aqui, gente É o book Da turnê de Roberto Carlos Pela Europa É Quando o Lima pegava o Roberto Carlos Falava Rapaz, vamos comer lá em Portugal No estúdio Não é não? É França É Na França Este é o Lima Vamos cantar pro Lima Vamos lá Vamos contar a história Vamos lá Vamos lá Tem um amigão Marcel Melo Marcel Melo Ele tá cada vez mais ficando amigo É um artista maravilhoso Grande compositor E eu brinco com a música dele É Com o Lima Lógico que eu falei com o Lima A gente sempre brinca com o Lima, né? É o alvo das nossas brincadeiras e tal Nossa família É o ponto alto do show É o ponto alto do show E sempre Aí um dia nós távamos indo fazer um show no Sesc Itaquera, São Paulo Eu falei O Lima, aí eu compus um fado Ele falou Ai meu Deus, é verdade? Ele falou É verdade E eu vou lhe contar pra você Peguei o violão e comecei a cantar E de mim a autoria, Lima É mesmo, é Então ouça aí Ele tá careca de saber Conhecer essa música Mas é assim Aí a gente brinca Porque fala em português é burro Você acredita nisso? Você não acredita? Eu também não Burro é um artista que tem empresário em português É assim Ai, nos braços de uma morena Quase como velho Ainda me lembro O meu cenário de amor Um lampião aceso Um guarda-roupa escancarado Um vestido amassado Debaixo de um batom Um copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama Um guarda-roupa E um volume Um cheiro de amor E de perfume Pelo ar Como é do lume Numa esteja O meu sapato Pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela sela Ao lado do meu velho Ela forja Lindo, né? Que tentação Minha morena Me beijando Feito a pele É a lua Manandrinha Pela brechinha da teira Fotografando O meu cenário É a homenagem Também ao público nordestino Que me acolhe De maneira especial Com carinho Muito bom Eu vou falar um negócio a vocês Eu peço a Deus Todos os dias Que me ajude Para que eu tenha Outras oportunidades Vamos virar de corda Amém Amém Vamos lá Vindar de costas Não tem problema Nós vamos tudo Para em Atibaia Relaxa Vamos dar o endereço Do oficial de justiça Em Atibaia Fica sossegado Mas eu peço a Deus Sempre que me Dessas oportunidades De encontrar pessoas Como você E como o Lima Que foi uma surpresa Quando eu fui visitá-lo Para a gente fazer Algumas coisas juntas E Este programa Estará ao vivo Ao vivo No dia 12 No Hiper Bom Preço Então está aqui o endereço Que eu não me lembro o endereço Mas está aqui embaixo E eu queria falar o seguinte A você, gente Quando a gente estava batendo um papo Altemar Dutra Está preparando Um novo CD Ele vai cantar uma música Que eu adorei Então é o seguinte O pessoal esperava Que fechasse o programa Com uma música Daqueles tempos Não vai cantar Uma música nova Na qual De minha autoria Eu vou dizer o seguinte Tem tudo a ver comigo Cara De verdade Mas hoje eu não esqueço A gente tem que perceber Nas pequenas coisas A presença de Deus Na nossa vida Na vida de um amigo Da família Acho que é por aí mesmo Não está no céu abrindo Acho que está nas pequenas coisas Os detalhes A gente tem que estar atento Pedir a Deus Que prepare os nossos olhos Para encontrar nas pequenas coisas do dia Eu vou lhe contar um negócio para você Se tem um cara Que me ensinou isso Foi ele Porque eu vou lhe contar E outra coisa E o que lhe gosta de mim Altemar Que bom Você merece Uma das oportunidades Foi ter te conhecido De verdade É um prazer estar com você Só que é o seguinte Alguém tem que trabalhar Do trabalho nós comemos Valeu? Vamos lá Mas retorno Como diz o Tim Obrigado Olha lá Olha aqui Susegadão Nas pequenas coisas do dia Sinto a presença de Deus Senhor, fazei que eu possa perceber Teu poder Seja pelo ar que eu respiro Ou numa criança sorrir Um idoso feliz a cantar Com eles você está Pode estar nas cores das flores Do som das águas verdes do mar No azul do céu O sol a brilhar Ali também Vou te encontrar Faz meu coração mais sensível Que eu perceba Pai que tudo é teu As maravilhas que realizem minha vida Os milagres que você já me deu Faz meu coração mais sensível Que eu perceba Pai que tudo é teu As maravilhas que realizem minha vida Os milagres que você já me deu Lá em casa A família reunida Com problemas sim Mas quem não os tem Mas o pão nunca faltou nesta mesa Nem teu amor Que nos sustém Tua obra está presente no mundo Teu espírito habita em meu ser Nas pequenas coisas do dia Teus prodígios Vou conhecer Faz meu coração mais sensível Faz meu coração mais sensível Que eu perceba Pai que tudo é teu As maravilhas que realizem minha vida Os milagres que você já me deu Faz meu coração mais sensível Faz meu coração mais sensível Que eu perceba Pai que tudo é teu Pai que tudo é teu As maravilhas que realizem minha vida Os milagres que você já me deu Tchau